O jogo de ida no ginásio Joaquim Prestes havia terminado com um placar de 3 a 2 para o Guarapuava, que precisava de um empate para ficar com o título. Para esta segunda partida, na noite de sábado, as equipes entraram em quadra com o mesmo objetivo, o título paranaense de futsal. Porém, o Moarama buscava a vitória para levar o jogo para a terceira partida. Sabendo dessa vantagem do Guarapuava, a torcida do Moarama lotou o ginásio Amaro Iveria da Costa, que virou um verdadeiro caldeirão e deu um show nas arquibancadas. O time da capital da amizade partiu para cima, mas o Guarapuava era sempre perigoso nos contra-ataques. Assim, com a partida aberta, o time moramense conseguiu abrir o placar. Depois da falha na saída de bola, Rodrigo fez a jogada, Caio cavou e tirou com categoria do goleiro Marcão, fazendo 1 a 0 para o Moarama. Com a vantagem no placar, a torcida foi à loucura e com gritos e cantos empurrava o time. O gol atordoou o Guarapuava e incendiou de vez a partida. O Guarapuava, antes, mais fechado em quadra, passou a atacar mais e quase conseguiu o empate ainda no primeiro tempo, com o Márcio, mas o chute saiu torto. O Moarama teve a chance de ampliar a vantagem ainda no primeiro tempo, mas Levi desperdiçou a grande oportunidade de fazer o segundo. Final do primeiro tempo, intervalo de jogo e a torcida do Moaramense estava confiante na vitória do time. A torcida está coisboiando, o jogador está com garra e, se Deus quiser, nós vamos para o terceiro jogo. Terceiro jogo vai passar, se Deus quiser, vai levar o fim campeão. Se Deus quiser! O Moarama tem um bom elenco, abrimos o placar que precisava sair na frente, eles vão querer vir para decidir nesse segundo jogo direto, vamos ganhar esse, vai para a terceira partida, com certeza. Agora está muito acerrado o jogo, hein? O jogo é pegado, né? Os dois times que jogam a Liga Nacional, eles já se conhecem, enfrentaram várias vezes, mas é assim, final é pegado, é emocionante, com emoção é mais gostoso. Infelizmente, a segunda etapa não foi aquilo que o torcedor do Moarama esperava ver. A equipe do Guarapuava voltou mais eficiente e, depois de roubar a bola no meio da quadra, Márcio fez boa jogada e bateu sem chances para o goleiro Bruno Lambão, empatando a partida. Assim, com a igualdade, a pressão mudou de lado e o título passava para as mãos do Guarapuava. Então, foi a vez do Moarama arriscar tudo no ataque. Caio perdeu grandes chances de marcar. Nos cinco minutos finais, só o Salles foi lançado como goleiro linha. A pressão aumentou e o time da casa passou a perder grandes chances. O castigo, então, veio na reta final do jogo. A bola sobrou para Devião, que mandou para o gol vazio. Virou a partida. Daí, até o final, o time da casa sentiu o placar e não teve mais reação. Final da partida, Guarapuava campeão paranaense da Série Ouro de Futsal 2015. Mesmo com a derrota, a torcida moramense soube reconhecer a raça e o empenho dos jogadores. O goleiro Marcão do Guarapuava falou o que foi determinante para que a equipe se tornasse campeã. Nosso grupo se tornou uma família nos últimos dois, três meses. Viemos com dificuldades, mas a gente soube botar o coração na ponta do tênis. E buscamos o tri com hombridade, com seriedade e com muita dedicação. É isso aí. O grupo está de parabéns. A cidade inteira também está de parabéns pelo acolhimento que tem com o grupo. Ficamos felizes pelo recebimento também de Moarama, que não faltaram com respeito em nenhum momento. Foi legal pro caramba. E agradecer a todo mundo que fez parte dessa grande festa. O presidente da AFSU, Nil Romeiro, falou da campanha do time e lamentou pelo resultado negativo e as chances desperdiçadas e também a preparação para a próxima temporada. Não conseguimos sair vitoriosos, perdemos aí os gols, alguns gols que poderiam fazer. Chutamos pouco ao gol hoje e saiu vitorioso. O Guarapuava que mereceu, marcou bem, fez uma boa partida lá. E aqui levamos um gol muito besta no meio, que foi uma dorminhoca, entregamos a bola e bobeamos demais. Fazer o que? Levantar a cabeça e pensar para 2016. Com o time, conseguimos chegar aí numa final do Paranaense, está de parabéns a equipe. E agora é, levantar a cabeça e pensar no ano de 2016. O alacaio do Moarama Futsal, um dos destaques da campanha do time, mesmo visivelmente abatido com a derrota, não deixou de enaltecer o trabalho da equipe e ainda não sabe do seu futuro na equipe para a próxima temporada. Fica triste, né? A gente fica triste. A gente trabalhou o ano inteiro para chegar nessa final e poder vencê-la, né? Mas nós entramos como um time que ninguém acreditava e acabamos chegando. Claro que a gente fica triste, a equipe do Guarapuava está bem clarificada. Mas a gente deu mole, a gente deu bobeira, por isso que a gente perdeu esse time. Mas agora a bola para frente, porque ano que vem tem mais. Agora, você fica feliz pela campanha que o Moarama fez nesse campeonato do Paranaense? Fico feliz, até porque é um time jovem, né? Um time que, pô, esse ano é o meu primeiro ano jogando. Chita também é o primeiro ano jogando, o Rodrigo também é jovem. Todo mundo aqui é um time jovem. Mas agora não tem explicação, agora é só ir para casa, relaxar a cabeça e pensar no ano que vem. Agora você daqui é da casa, você fica para o ano que vem ou já tem algum time aí já interessado? Não, eu não sei ainda, não sei ainda. Eles esperaram para conversar depois da final, mas eu não sei ainda. O Alamarjo do Guarapuava acredita que o ponto fundamental para a vitória e o título do campeonato foi saber administrar o jogo, mesmo sabendo que seria difícil. Esse tipo de jogo é diferente, cara. Não é qualquer jogo. Jogar final é diferente, cara. E hoje nossa equipe se comportou muito bem. Mesmo com o placar atrás de um gol de diferença, nós sabemos, soubemos, quer dizer, levar o jogo. A gente sabia que o campeonato não se decidiria em 20 minutos, em si 40. Feliz, como falei, agora é comemorar. Volta para Guarapuava e comemorar esse título. O pivô Samuel acredita que não faltou raça em nenhum momento por parte do elenco. E o que jogasse melhor sairia vencedor. E afirmou que também não sabe do seu futuro no time maramense para a próxima temporada. A equipe do Guarapuava ergueu o troféu de campeão paranaense de futsal 2015 e a festa foi grande no ginásio Amário Vieira da Costa.